Alô menino, o que você tem nesse tabuleiro aí, rapá? Paçoca! Chega aqui, vai! Comprar-te, comprar pra me ajudar. Vamos ver! Compre minha mão, quebra-me asda Compre minha mão, não compre em qualquer lugar Compre minha mão, não compre em qualquer lugar Seis por um real, seis por um real Seis por um real, são seis por um real Olha aí, olha a promoção, olha a promoção Bora comprar! É pra socar, é pra socar, é pra socar É paçoca, é paçoca, é paçoca, é paçoca Paçoca é bom demais, paçoca é energia Coma paçoca, paçoca todo dia Coma paçoca, vai, vai, vai Abre, 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 abre É paçoca, paçoca, paçoca É paçoca, é paçoca, é paçoca São seis por um real, seis por um real, seis por um real São seis por um réu É paçoca, é paçoca É paçoca, é paçoca É paçoca, é paçoca Obrigado tio, meu dia viu? Alô menino, vá pra casa rapá Lugar de criança é na escola, viu?